Olá, duas horas e oito minutos, agora dia 10 de setembro, falamos ao vivo aqui do plenário da Assembleia e você acompanha a reunião ordinária da tarde desta quinta-feira, lembrando que por causa da pandemia os trabalhos estão sendo feitos, realizados de forma remota, com a presença mínima de deputados aqui na casa. ...da segunda sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura, em 9 de setembro. Presidência do deputado Carlos Henrique, às 14h05, sabendo o número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado Betão, segundo o secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência presta esclarecimento sobre a reunião, passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados os projetos de lei 2164-2020, os requerimentos 6.250 a 6.251, comunicação do deputado Sábio Souza Cruz. ...proferem discursos à deputada Andréa de Jesus e os deputados Coronel Henrique, Betão e Carlos Pimenta. Não havendo outros oradores inscritos, passe-se a segunda fase da reunião. ...em primeira fase, momento em que o presidente informa ao plenário que nos termos do artigo 5º do Acordo de Líderes, publicado no Diário Legislativo 21 de março, de 21 de março, foram aprovados conclusivamente pela mesa diretora da Assembleia, os requerimentos 6.214, 6.220, 6.223, 6.225 e 6.230 e 6.243. Ato contínuo, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos, ...encerra a reunião, convocando os deputados e deputadas para a reunião de amanhã, dia 10, às 14 horas, com a ordem do dia, da ordem regimental, levanta-se a reunião. Esta é a ata, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Adalmo. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre esta se manifeste, dou-se por aprovada. A presidente, diante da emergência de saúde pública, ocasionada pela pandemia da Covid-19 e da importância da adoção de procedimentos de prevenção, infecção e propagação do coronavírus, esclarece que a reunião ordinária será realizada de forma remota, nos termos da deliberação da mesa, número 2.737, de 2020, e do regimento interno, observando-se também as seguintes diretrizes. Somente será registrada a presença, nas reuniões de plenário, das deputadas e dos deputados, que ingressarem da plataforma do Cilégio, ou no ambiente de videoconferência do Zoom. Os parlamentares podem se inscrever por meio da plataforma Cilégio, para falar no grande expediente, pelo prazo de 15 minutos, nos termos do artigo 26º, combinado com o artigo 157 do regimento interno. Será admitida a parte no grande expediente, que não excederá a três minutos no termo do primeiro artigo do 162 do regimento interno. Para realizar a parte, os parlamentares devem se manifestar pelo chat online, escrevendo expressamente a parte. Para arguir questão de ordem, nos termos do artigo 166 do regimento interno, os parlamentares devem se inscrever pela plataforma Cilégio, na aba Reuniões, barra Plenário. Será cancelada a inscrição do deputado que chamado não estiver online no sistema de comunicação remota, utilizado pela Assembleia. Neste caso, o deputado deverá se inscrever novamente, se ainda quiser fazer o uso da palavra. Havendo problemas técnicos ou perda de conexão, a presidência passará ao próximo parlamentar inscrito, e assim que o deputado voltar a se conectar, ele será chamado para continuar o seu pronunciamento. pelo tempo que lhe restar, desde que ainda não tenha sido encerrada a respectiva fase de reunião em que o pronunciamento estava sendo feito. A presidência passa a receber proposições e a conceder palavras aos oradores inscritos para o grande presidente. Com a palavra, o deputado Guilherme da Cunha. Sr. Presidente, boa tarde, boa tarde também aos colegas e a toda a população de Minas Gerais que nos acompanha pela TV Assembleia e também na internet. Sr. Presidente, eu gostaria muito de poder sair no plenário, presente com todos os colegas, poder olhar no olho e dar um abraço de gratidão a cada um de vocês. Mas, infelizmente, esses tempos de pandemia nos impedem de poder ter esse contato físico, mas, definitivamente, não nos impedem de trabalhar. O trabalho da Assembleia continuou durante todo esse período e a aprovação da reforma da Previdência na semana passada é prova viva disso. Confesso, Sr. Presidente, que foi uma aprovação que me deixou emocionado. E por duas razões muito específicas. A primeira, pela importância da pauta. Pelo passo gigante que Minas Gerais deu por um futuro melhor. E a segunda, pela maneira como essa aprovação aconteceu. Num projeto enviado por um governo que, nas eleições, concorreu sem fazer coligação. Teve um discurso muito agressivo em relação à política e aos políticos que já ocupavam o parlamento. Elegeu uma base de somente três deputados, inicialmente. E montou seu secretariado de forma técnica, sem fazer as alianças políticas que são tão tradicionais na vida do governo brasileiro. Então, restou a esse governo fazer a pauta, o avanço da pauta de seus projetos, com muito diálogo. Entendendo que no parlamento estão representantes de todas as regiões de Minas Gerais que defendem interesses legítimos e que têm muita experiência e muito conhecimento para poder adicionar, aperfeiçoar e debater os projetos que são enviados. Esse diálogo, ele não começou apenas na semana passada, no mês passado, ou no momento do envio do projeto da reforma. É um diálogo que se estendeu ao longo de 20 meses, talvez até antes, ainda no período de transição, e que eu tive a alegria de participar, desde o início, na condição de vice-líder de governo, apontado diretamente pelo governador. É um diálogo que rendeu outros frutos antes da aprovação da reforma da Previdência e os principais eu destacaria a criação dessas pontes de diálogo e a reforma administrativa que fizemos no ano passado, enxugando o Estado e fazendo com que ele foque no essencial para o cidadão. Cerca de metade das secretarias foram extintas, dezenas de milhares de cargos comissionados foram também reduzidos, mas o Estado continuou prestando muito bem e cada vez com mais foco seus serviços de saúde, segurança e educação que tanto impactam na vida de cada cidadão mineiro. Eu tenho a certeza, senhor presidente, que de todas as pautas que Minas Gerais precisa para poder avançar, as três principais eram esse enxugamento do Estado, a reforma da Previdência e a desburocratização de Minas Gerais. Simplificar a vida de quem quer trabalhar, dar liberdade às pessoas para que possam produzir, investir, gerar emprego e renda. Ao longo desses últimos 20 meses, eu me comprometi de corpo e alma com a dedicação da maior parte do meu tempo a criação das pontes de diálogo para o governo dentro da Assembleia. Passadas as duas pautas principais que dependiam de governo, reforma administrativa e reforma da Previdência, eu tenho a sensação de uma missão cumprida. E pretendo, daqui em diante, focar toda a minha energia, todo o meu tempo de mandato, para permitir que Minas Gerais seja um Estado mais livre e mais amigo de quem quer trabalhar. Por essa razão, senhor presidente, eu gostaria de comunicar a todos os colegas, da mesma maneira que comuniquei ontem ao governador Romeu Zema, no almoço que tivemos, que daqui em diante eu deixarei o cargo de vice-líder de governo. Com um sorriso no rosto, com a sensação de dever cumprido, com a certeza de que continuarei à disposição do governo e do governador para as pautas necessárias para Minas Gerais, mas podendo focar muito mais na urgente demanda que o Estado tem por mais liberdade. E gostaria de agradecer a todos aqueles que colaboraram para que essas pontes de diálogo pudessem ser construídas, as pautas avançarem, e Minas Gerais está hoje numa situação muito melhor do que estava no início desse mandato, e a relação entre governo e Assembleia muito mais frutífera do que jamais sonhamos. Deputado Guilherme, só para informar que o deputado Luiz Humberto está pedindo à parte. Concederei em instância, seu presidente, muito obrigado. Porque eu gostaria de agradecer, em especial, o presidente Agostinho Patrus, que desde o início deixou todas as portas abertas, ainda durante o período da transição, para que esse diálogo pudesse se iniciar e se consolidar. Agradecer também o deputado Tadeu Martins Leite, que me acolheu como um mentor e ajudou bastante na criação das pontes que hoje fazem com que Minas Gerais tenham esses projetos aprovados. Quero agradecer também o deputado Sávio Souza Cruz, certamente de todos os deputados aqui no qual eu passo mais tempo no gabinete discutindo as questões políticas de Minas Gerais. Agradecer a deputada Celise Laviola pela amizade, pelo carinho, pelos conselhos, especialmente quando me excedo ou fico frustrado. E, em especial, agradecer o líder Luiz Humberto, que foi a pessoa que me acolheu no início do mandato e me ensinou muito, muito sobre como funciona a política dentro do parlamento, sendo muito generoso e me dando todo o espaço para que eu pudesse trabalhar. Agradecer também o atual líder, Raul Belém, que foi um companheiro incansável e determinado em toda a batalha e todo o diálogo que foi para aprovarmos a reforma da Previdência. E, acima de tudo, agradecer ao governador Romeu Zeno pela confiança que depositou em mim logo no início do mandato, me indicando para a posição de vice-líder e tendo a generosidade que foi demonstrada no almoço que tivemos ontem de se colocar à disposição para ajudar também nessa pauta de desburocratização. E finalizo, seu presidente, antes de conceder a parte ao querido colega Luiz Humberto Carneiro, agradecendo todos os signatários da Frente Parlamentar pela desburocratização, são 41 deputados, a todos eles eu digo, daqui para frente será o foco absoluto do meu mandato, a gente vai ter muito trabalho junto e eu tenho certeza vai poder fazer muito bem para Minas Gerais. Seu presidente, concedo à parte ao estimado, querido colega e professor deputado Luiz Humberto Carneiro. Com a palavra o deputado Luiz Humberto Carneiro. Deputado Luiz Humberto, por favor, abriu o áudio. Perfeito, presidente. Meu caro Gustavo Santana, hoje aí, como presidente dessa sessão, queria parabenizá-lo, mas eu não poderia deixar, meu caro amigo Guilherme, eu costumo dizer que nessa casa aí eu fiz grandes amizades nesses 20 anos que aí estou, mas posso dizer que você foi um daqueles bons amigos que eu fiz nessa casa, mas mais do que isso, eu deixei a liderança de governo, você está deixando hoje a vice-liderança, mas na verdade eu acho que nós dois fomos líderes aí, líderes de governo durante o tempo que eu estive aí. como você mesmo disse, esse espaço que a gente sempre dividia foi muito importante e eu só tenho que te agradecer, Guilherme, te agradecer muito pelos espaços que você ocupou na minha ausência, mas mais do que isso, até sempre juntos, a gente dialogando e realmente a gente encontrando o melhor caminho, nesse que foi um começo difícil para nós, mas devagarzinho a gente foi conquistando aquilo que o governo estava propondo. E eu só tenho que te agradecer, meu amigo, te agradecer mesmo, não só pelo carinho, mas pela sua atenção, um reconhecimento imenso do trabalho que você tem feito aí dentro, mais do que um reconhecimento do trabalho, mas eu diria que da seriedade como você encara o Legislativo, você chegou aí já como professor, você não chegou como aluno, você realmente com todo o conhecimento que se usa o seu jeitão, eu só tenho que te agradecer e muito, mas te parabenizar por essa maneira firme que você é de querer saber as coisas nos mínimos detalhes, de procurar aprofundar, porque essa é a função nossa aí dentro do Legislativo, que é justamente estar analisando passo a passo dos projetos que chegam aí e você tem feito isso com brilhantismo. Acho que devagar você já conseguiu conquistar todos dessa casa nos seus questionamentos, mas também nos seus ensinamentos. Então, Guilherme, eu sei que a gente quando cede um espaço tão importante como é o da vice-liderança, é porque você tem uma outra missão pela frente que, como você me disse já, é uma missão importantíssima e sem dúvida nenhuma, esse é o perfil desse governo, é o perfil daquilo que a gente precisa. E Minas, pelo Estado que é, pela posição que ele ocupa hoje no Brasil, ele tem que sair na frente e eu acho que você pode dar essa contribuição muito grande aí dentro dessa comissão que você tanto gosta e tanto tem trabalhado por ela. Conte sempre comigo, mas mais do que isso, conte muito com esse amigo aqui que você sabe que eu te admiro muito e se Deus quiser, eu acho que nós vamos ter muitos anos ainda pela frente aí. Um abraço, Guilherme. Foca firme e muito obrigado por tudo, meu amigo. Sr. Presidente, eu agradeço as palavras do deputado Luiz Humberto, ele muito generoso não apenas na divisão dos trabalhos e no espaço que me concedeu para poder ser um vice-líder mais atuante, mas muito generoso também nas palavras, amizade que eu estimo muito e que eu tenho certeza vou carregar comigo durante todos os anos de parlamento e durante todo o mandato. Muito obrigado, Luiz Humberto, pela gentileza das palavras, pela gentileza do espaço cedido, pela parceria que a gente teve a possibilidade de fazer e que eu tenho certeza não se encerra nesse momento e que daqui para frente em outras pautas, em outras batalhas vai somente frutificar e render cada vez melhores dividendos para Minas Gerais. Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Presidente, eu agradeço o espaço, a atenção, o tempo, desativou meu conto tinha encerrado. Queria só confirmar, Sr. Presidente, chegou a registrar meu agradecimento ao deputado Luiz Humberto? Sim, deputado. Então, Sr. Presidente, dito isso, eu agradeço também a Vossa Excelência a todos os colegas do Parlamento pela acolhida generosa, espaço concedido e eu tenho certeza pelo excelente trabalho que a gente ainda tem pela frente para fazer pelo nosso Estado. Foi um período muito bom, muito prazeroso e que eu tenho certeza não se encerra que todos nós somos unidos buscando o bem para Minas Gerais. Muito obrigado, Sr. Presidente, obrigado aos colegas, obrigado em especial ao deputado Luiz Humberto pelas palavras generosas, um grande abraço a todos, agora a gente vai desburocratizar Minas Gerais e a gente vai fazer isso já e vai fazer isso junto. Um grande abraço. Com a palavra agora o deputado doutor Jean Freire. Boa tarde, boa tarde aos colegas deputados e deputadas, a todo o povo mineiro, para ser mais específico ao povo do Norte, Nordeste e Minas Gerais. Bem, hoje eu estou falando diretamente aqui do nosso gabinete. Uma satisfação imensa depois de meses adentrar de novo a essa casa. A minha fala hoje será muito rápida meus caros colegas. Primeiro, gostaria de agradecer a cada colega deputado, a cada colega deputada que nesses dias fizeram orações, pensamentos positivos, rezaram, mandaram suas energias para mim, para a minha família. Como é de conhecimento de todos, nós divulgamos e fiz questão de divulgar aqui em primeira mão assim que eu recebi o resultado do meu estado de saúde. Enfrentei a patologia, a doença, a Covid-19, eu, minha esposa, minha filha e, graças a Deus, vencemos a doença. Saímos do hospital agora no domingo passado. Então, primeiro, eu queria agradecer a todo carinho, a todo afeto que recebi dessa casa, que recebi dos servidores dessa casa. Foram vários servidores que me mandaram mensagens, colegas médicos dessa casa, colegas da área de saúde. Minha gratidão, muito obrigado. Só quem passa por esses momentos e recebe essa energia que sabe a importância. Hoje, eu estou aqui no nosso gabinete, passei rapidamente aqui, estou mais perto dos servidores dessa casa, queria ir mais próximo e dar um abraço a cada uma, a cada uma, que tem sido fundamental. A gente tem falado muito que essa casa não parou, tem feito seus trabalhos, mas se não fosse cada servidor, cada servidora dessa casa, a gente não tinha chegado onde chegamos do ponto de vista de trabalho, colocado a sua vida em risco, correndo o risco de contaminar. Também gostaria de agradecer a cada cidadão, a cada cidadã, a cada comunidade, recebi muitas mensagens das comunidades. Teve gente que a cada dia me mandava foto do seu jardim, das suas plantas, das suas flores. Teve gente que a cada dia me mandava foto de uma casa, de um monumento da sua cidade, de uma rua da sua cidade. Teve gente que a cada dia me mandava uma oração. Teve gente que a cada dia me mandava uma música, um bom dia. Vídeos mostrando as comunidades reunidas, os quilombos onde eu frequento sempre. isso não tem preço. Isso não tem preço. Isso também é remédio. Isso também ajuda a todos nós a nos curarmos, a voltarmos cidadãos e cidadãs melhores, mais fortes. Eu tenho dito, caros colegas deputados e deputadas, eu enfrentei essa pandemia em todos os níveis, diria-se. Enfrentei como parlamentar, apresentando muitos projetos de leis. Foi a primeira audiência pública que esse Estado fez, foi de minha autoria, quando o país estava diagnosticando o seu primeiro caso. Eu enfrentei essa pandemia como cidadão, como todos nós somos fazendo o meu papel de quarentena, de isolamento social. Eu falava desde o início, repito sempre isso, haveria um momento que eu seria convocado a enfrentar a pandemia, como um soldado que assim me considero ser na área da saúde. Eu fui convocado e lá eu estava. E lá eu me contaminei, ou seja, enfrentei essa pandemia também como paciente. Enfrentei essa pandemia como acompanhante da minha esposa no hospital, enfrentei essa pandemia como pai da minha filha contaminada. Hoje estou aqui firme, curado, graças a Deus. Ainda tenho retorno no médico hoje para receber autoambulatorial. Já olhando aqui no meu celular, os companheiros e companheiras já perguntando, doutor Jean, podemos contar com o senhor para o plantão da próxima semana? Eu disse, pode sim, pode. Em momento nenhum eu me arrependi de ter ido para a linha de frente, de ter atuado como médico. Nessa terça-feira próxima eu estarei de plantão na cidade de Araçuaí. Na quarta-feira estarei pronto de plantão na cidade de Itaubim, onde eu resido, onde eu moro. Ou seja, voltarei para a linha de frente. Sou um dos profissionais deste país que se contaminou enfrentando, trabalhando na linha de frente. Me curei e retornarei, eu e a minha esposa, médicos, somos para a linha de frente. A partir da próxima semana, eu estarei firme. não diria um médico mais ou menos, porque isso eu sempre tive na minha profissão, mas eu sempre falo que o médico tem que passar. É importante que o médico passe por algumas situações que o seu paciente passe. Eu voltarei um médico que enxerguei o outro lado da pandemia, o lado daquele que é contaminado. Aprendi com isso? Aprendi. Aprendi muito. Em todos os aspectos. A gente aprende. O deputado Eli Tarquino, meu colega médico que tanto admiro. Aprendi muito. Vou voltar com certeza o médico com uma visão diferente, inclusive da patologia. Inclusive. Porque quando a gente recebe cargas de medicamentos, de corticoides, a gente vê tratamentos diferentes, a gente fala assim que interessante, vou levar isso para a minha cidade. Eu quero aqui agradecer a Fênix que me auxiliou, o Hospital Júlia Kubitschek, quero agradecer, nos serviram. Quero agradecer imensamente ao Dr. Frederico Itadeu, ao Dr. Marco Antônio, que enfrentam, então, na linha de frente também, no Hospital Madre Tereza, onde ficamos, e agradecer a cada servidor daqueles hospitais, desses hospitais, que nos atenderam muito bem em todos os momentos, todos os momentos. E, mais uma vez, chamar a atenção e vos convocar, meus caros colegas, deputados e deputadas, é passado a hora de nós lutarmos juntos por valorizar os profissionais de saúde, aqueles que, dia e noite, colocam a sua vida em risco para salvar vidas, principalmente, a área da enfermagem, que é tão desvalorizada, é um absurdo, enfermeiros e enfermeiras, técnicos, ganharem tão pouco, chega a ganhar menos alguns casos, menos que um salário e nos recebe tão bem e nos trata tão bem. É lindo de se ver uma servidora da copa, da cozinha, entrar no quarto e dizer que bom que vocês estão melhorando. Quero que vocês vão para casa, mas vou sentir falta de vocês, vocês nos tratam diferente. Que bom ouvir isso. Eu ouvi isso no meu dia a dia no hospital. Eu ouvi enfermeira entrar com um sorriso. Hoje mesmo eu dei mensagem para uma dizendo o seguinte, obrigado por sua alegria. Sua alegria também nos curou. Então eu volto sim o médico diferente. Sempre é tempo, sempre é época da gente aprender cada vez mais. E a partir da próxima semana eu estarei, meus caros colegas. Continuarei firme o meu trabalho na Assembleia, nunca faltando a uma reunião. Não faltam as reuniões nem de maneira presencial e nem aqui de maneira reloca. acho um absurdo, me desculpe, mas acho um absurdo o colega faltar até de maneira remota. Às vezes nos envergonha a gente ver essa situação. Mas estarei firme e firme também dentro do hospital atendendo os meus pacientes a partir da próxima semana colocando em prática o que a doença me ensinou. Em todos os aspectos, os aspectos das medicações, de doses de medicamentos, de experiências de um hospital para outro, do aspecto humano também colocando em prática. Como eu disse, eu disse no início a questão de voltar mais um ano ou não, porque eu sempre, sempre, desde os 14 anos que fui porteiro do hospital, considero a questão humana essencial, deputado Eli Tarquini, para a cura das doenças. Tratar bem, sorrir, abraçar, setar ao leito, coisa que nós não podemos fazer agora em pandemia, ajuda os nossos pacientes a se curarem. Colocar eles em contato, dar notícias aos seus familiares, ter o respeito por um cidadão. O cidadão, a cidadã, ele não é uma doença, ele, quando adoece da Covid, não é o pulmão dele que adoece, não é o intestino, não é o cérebro que adoece, ele adoece corpo e alma. Por isso, nós temos que cada vez mais ser médicos de corpo e de alma. Muito obrigado, meus caros colegas, uma boa tarde a todos vocês. Com muita alegria, deputado Jean, que acompanhamos aí toda a sua recuperação e tínhamos certeza que Deus ia abençoar, assim como eu, você, um dos grandes defensores aí do nosso Vale do Jequichonho, eu tinha certeza que Deus ia proteger para deixar você preparado novamente para ficar à disposição das mineiras e dos mineiros. Com a palavra, a deputada Ana Paula Siqueira. Boa tarde, presidente, boa tarde, colegas deputadas, colegas deputados, povo mineiro que nos acompanham, equipe da Assembleia Legislativa. Eu quero falar aqui logo após a fala do meu colega doutor Jean, dizer que ele encerra brilhantemente, trazendo aí a menção de São Lucas, médicos de homens e de almas. E espero, doutor Jean, que você realmente possa estar revigorado aí para nos ajudar nas batalhas, nas lutas, que ainda são muitas. Essa experiência que o senhor acumulou certamente vai ressignificar a sua vida, a vida dos seus e também a leitura sobre justiça social, sobre uma atuação primorosa em prol dos mais vulneráveis prioritariamente. E aí, doutor Jean, vou até aproveitar aqui a sua presença aí na Assembleia Legislativa, que muito me enche de esperança, me motiva, compomos aí algumas frentes parlamentares discutindo pautas que são relevantes para nós, para os nossos mandatos, para as pessoas que nos acompanham e trazer hoje aqui mais uma pauta que eu tenho certeza que será muito importante para o seu debate no Vale do Jactiônico, uma região que certamente poderá ficar muito afetada. Ontem, a Copasa publicou um comunicado de fato relevante informando aos acionistas e também ao mercado que recebeu um ofício do governo do Estado de Minas Gerais autorizando o Conselho Mineiro de desestatização a assinar contrato com o BNDES para prestação de serviços técnicos necessários para estruturar e implementar a privatização, vamos popularizar o termo aqui, da Copasa. E isso me chama muita atenção, me deixou muito preocupada, eu sei que essa é uma pauta deste governo do novo, sei que é uma das pautas prioritárias, mas me chama muita atenção, porque o que que tudo isso quer dizer? Quer dizer que o Estado começa agora a colocar em prática o projeto de privatização de um dos maiores bens do Estado de Minas Gerais que é a Copasa. E nós sabemos, todos nós sabemos que a universalização do acesso ao saneamento básico é um direito constitucional de todos nós brasileiros e brasileiras. e nós não podemos abrir mão de um bem público do nosso Estado em troca de pagar mais caro por um serviço que é um serviço básico, elementar e essencial na vida de todos nós. Me preocupa bastante porque os impactos eles serão grandes e principalmente para a população mais vulnerável. E eu digo isso sem nenhum exagero, porque isso é uma realidade que nós conhecemos muito bem pelas nossas vidas, especialmente as origens de onde viemos, eu especialmente aqui das regiões periféricas de Belo Horizonte e também as pessoas que estão nas regiões mais empobrecidas do Estado, o Norte, o Vale de Ictiõe, o Vale do Mucuri, regiões que precisam muito dessa estruturação. E o doutor Jean traz aqui para a gente as reflexões sobre a pandemia e é justamente esse momento da pandemia que ficou muito claro a importância dos serviços públicos e que ficou muito claro a importância da água, a importância do saneamento básico, como que essas questões podem salvar vidas e como que se elas não forem cuidadas elas podem inclusive encarecer e sobrecarregar o nosso sistema de saúde. Então eu quero chamar a atenção, dizer para todos aqui da minha preocupação com a garantia do saneamento básico para todo e com garantia também do direito à água. Eu protocolei na Assembleia Legislativa uma frente parlamentar, frente parlamentar em defesa do saneamento básico e da saúde pública que vamos fazer um debate amplo, quero trabalhar na perspectiva de sensibilizar as senhoras deputadas, os senhores deputados, mas toda a população de Minas Gerais para essa é importante pauta, eu tenho certeza que todos estarão dispostos a fazer esse debate porque a privatização ela só pode acontecer se aprovada pela Assembleia, então esse é um debate que nós deputados não nos furtaremos, não teremos como não fazer e estamos aí representando a nossa população mineira e faremos, mas temos que fazer com bastante consciência e com bastante compromisso social. Eu trouxe alguns dados aqui, presidente, que eu quero também compartilhar, a privatização do saneamento básico ele precariza a saúde pública e dificulta o acesso ao saneamento, automaticamente ele vai elevar o custo, a despesa do Estado com a saúde pública. A Copasa, enquanto estatal, ela tem uma função social de estar presente e de prestar esse serviço. Eu me preocupo com esses impactos, especialmente no interior, como eu já falei, e o dado que eu tenho aqui é o seguinte, hoje, a Copasa, ela está em 641 municípios para o abastecimento de água, atende 11,6 milhões de mineiros. Na questão do esgoto, são 311 concessões, ou seja, está presente em 75% do Estado. Como ficarão essas cidades? Os pequenos municípios, em especial, vários deles, no Mucuri, no Jequitinhonha, no Norte, mas nós temos municípios pequenos em todas as regiões do Estado. Vários municípios são distantes da capital e tem um sistema que já é um sistema deficitário. Então, a privatização, a princípio, ela pode comprometer esse atendimento e essa oferta do saneamento básico e isso nos preocupa bastante, porque grande parte da nossa população está nessas regiões que tendem a ter maiores dificuldades. E a gente precisa estar atento porque há uma falácia quando se considera que a empresa privada é mais eficiente do que a empresa pública. E isso pode custar muito caro para o Estado. Um exemplo dessa ineficiência são as telefonias. Quem aqui nunca teve que reclamar do sistema de telefonia? Se formos ali no PROCON, do lado da Assembleia, nós vamos ver que estão aí liderando as listas de reclamação. O governo, ele vai deixar de ter lucro para ter despesa. Então, um Estado que já está passando por dificuldade financeira, abrir mão de algum recurso para ter que pagar para garantir um serviço básico para a sua população é bastante contraditório. Outro dado que eu trouxe aqui, presidente, é que a Copasa encerrou o segundo trimestre deste ano de 2020 com lucro de 146 milhões de reais. 23% maior do que no ano passado. Para que o governo em crise, reclamando de recurso, tirando direito do servidor, como é o que vai acontecer com a reforma da Previdência, quer privatizar uma empresa que atende 75% do Estado e que dá lucro? Porque se desse prejuízo, a gente podia até discutir, mas não é. A Copasa é uma das empresas do Estado que dá lucro. Não é razoável. É uma ameaça à saúde pública e à universalização do direito ao saneamento básico e da garantia do direito à água. É claro que esse movimento do Estado, um Estado associado aos movimentos perversos do governo federal, ao novo marco legal de saneamento que foi aprovado recentemente no Congresso, e tudo isso tem razões inclusive ideológicas, princípios outros, que não se preocupam tanto com a vida da nossa população. Eu quero convidar aqui todos os colegas deputados, colegas deputadas, toda a população de Minas para engrossar esse debate, para nos fortalecer. Esse é um assunto que eu venho estudando, discutindo com especialistas, com instituições como a ABS aqui em Minas Gerais, discutindo com pessoas no norte de Minas, no Jequitinhonha, no Mucuri, e eu tenho certeza que é uma pauta que é de interesse de todas e de todos nós. Então, eu queria convidar a todos para a gente fortalecer esse debate, certamente a Assembleia vai discutir com muita profundidade esse assunto e vamos garantir aqui a manutenção do bem público dos mineiros. Para encerrar, presidente, quero destacar que hoje, dia 10 de setembro, é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Nós estamos aqui também no mês de setembro, que é o mês amarelo, e nós precisamos sim falar sobre esse assunto, sobre suicídio. É um tema considerado um tema tabu, mas a conversar sobre ele pode salvar vidas, né? E só para registrar, o autoextermínio é a segunda principal causa de morte entre os jovens de 15 e 29 anos. Esse dado é um dado da Organização Mundial da Saúde. Então, nós precisamos falar sim sobre essa temática, sobre o suicídio, e buscar aí formas de cuidar da nossa população, dos nossos adolescentes e jovens. A pandemia trouxe também esse aspecto da preocupação com a saúde mental da nossa população e eu quero também reforçar que a importância de estarmos atentos a cada sinal, a cada manifestação que nos chame a atenção, que nos preocupe em torno do suicídio. E assim, presidente, eu encerro hoje o meu pronunciamento convocando toda a sociedade mineira para nos ajudar a cuidar das vidas, das vidas que se perdem através do suicídio, mas principalmente das muitas vidas que podem se perder com processos complicados como esse proposto aí da privatização da Copasa. Muito obrigada, presidente. Com a palavra agora o deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, com a palavra o deputado Carlos Pimenta. Muito bem. Tudo bem, presidente? Está dando para ouvir direitinho? Perfeitamente, deputado. Então, dá bom. Eu quero cumprimentá-lo. Eu quero cumprimentar aí os companheiros e companheiras, deputados e deputadas de Minas Gerais. E vamos lá. Presidente, eu pedi a palavra hoje, eu me inscrevi para poder fazer, levantar um tema que é de muita importância para Minas Gerais toda. O Superior Tribunal de Justiça, ele apresentou um projeto criando o Tribunal Regional, o Tribunal Regional Federal em Minas Gerais. A sexta região aqui em Minas Gerais. E o relator desse projeto foi o deputado mineiro, Fabinho Ramalho, grande amigo, grande companheiro, a quem eu tenho um respeito muito grande. E o Fabinho, mais uma vez, ele brilhou. Ele fez o relatório, apresentou um projeto substituto e, através desse projeto, ele conseguiu ajustar toda aquela engrenagem. Foi votado na Câmara, graças a Deus nós tivemos os votos suficientes para que pudesse ser criado esse tribunal regional federal. Vai ser um tribunal com 18 juízes, mais ou menos em torno de uns 200 funcionários como um todo. E ele conseguiu mostrar que poderia criar toda essa estrutura como ele fez sem aumento de despesa. Foi apenas remanejando os juízes, substitutos que nós tínhamos, os funcionários que já estavam servindo à Justiça Federal e esse projeto foi para o Senado. Lá no Senado, eu confesso que eu cheguei a ficar com muito medo porque a reação foi muito grande. Muitos senadores de outros estados, inclusive senadores, que eu tinha o conceito de serem pessoas inteligentes, pessoas preparadas, organizadas, eles começaram, vamos dizer assim, na gíria, colocar corpo ruim no nosso projeto. Vieram várias pessoas e finalmente no dia 7 de setembro o Senado aprovou a criação do TRF, do Tribunal Regional Federal da Sexta Região aqui para Minas Gerais. Imagina que todos os processos numa última instância, numa instância intermediária, eles iam todos, todos os processos de Minas Gerais iam todos para Brasília. E lá em Brasília, a gente sabe que ela atendia não só a capital, que deve ter muito trabalho também, Minas Gerais, o estado de Goiás, e isso estava atrasando muito o julgamento de recursos pelo Tribunal Regional Federal da primeira instância, do primeiro Tribunal Regional Federal, que era em Brasília. Aí veio aquele pessimismo muito grande, mas nós entendemos que os senadores mineiros, o senador Anastasia, a quem nós temos, eu particularmente tenho, um respeito muito grande pelo Tribunal Federal, o senador Rodrigo Pacheco, o Carlos Viana, eles organizaram e conseguiram mostrar ao Senado brasileiro a importância da criação desse tribunal. então eu queria neste momento prestar as minhas homenagens aos nossos senadores e aos deputados federais na pessoa do Fabinho Ramalho, pelo trabalho excepcional que ele fez. O Fabinho ele é incrível, é uma pessoa que além de amigo, muito bem articulado, ele tem esse, sabe, essa expertise de fazer as coisas boas nas horas certas. E o Fabinho conseguiu, com o seu relatório, com o seu projeto substituto, apresentar um belíssimo relatório que foi aprovado em Brasília. Eu começo a minha fala citando a criação desse TRF, desse Tribunal Regional Federal, para tocar num ponto muito sensível, muito sensível que eu estou muito preocupado. Eu estou muito preocupado com o destino da Lava Jato. esse programa, essa ação que não pertence mais à Justiça Federal, à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal, mas pertence ao povo, ao povo brasileiro. A Lava Jato, ela iniciou alguns anos atrás e, sem dúvida alguma, é a maior iniciativa de combate à corrupção e lavagem de dinheiro de toda a história do Brasil para não dizer uma das maiores do mundo, uma das maiores do mundo. Quando ela foi apresentada, é claro que a gente, naquele momento, a gente viu expostas as entranhas de instituições que até então eram intocadas e sagradas, como a Petrobras, empreiteiras de nome e de trabalhos internacionais, como a Odebrecht e várias outras empreiteiras, e a população brasileira foi assistindo de uma maneira muito, sabe, com muita participação, foi assistindo o desdobramento dessa operação Lava Jato. E passaram-se alguns anos e essa operação, ela gerou personagens importantes para a história brasileira, como o juiz Sérgio Bouro, o procurador da Lenhol, que coordenou a PGR, a Procuradoria Geral da República, e foi um dos coordenadores da Lava Jato. nós íamos desmoronar estruturas e políticos importantes, ou que pelo menos foram importantes para o Brasil, não estou aqui querendo citar o nome de ninguém, não é que não é nenhuma caça às bruxas, quem errou ou pagou ou vai pagar, e a Operação Lava Jato, mesmo nos últimos meses, aos trancos e barrancos, ela apresenta resultados excepcionais. Foram bilhões, bilhões de recursos repatriados de lugares famosos do mundo todo, de bancos da Europa, enfim, foram bilhões repatriados que vieram de volta ao Brasil, e nós vimos aí de que essa operação, ela era necessária, é necessária e precisa ser necessária para continuar esse trabalho espetacular que ela vem fazendo. Eu quero, então, presidente, trazer algumas homenagens, e eu não estou aí, mas eu, em Belo Horizonte, presencialmente, mas eu quero apresentar algumas homenagens. Eu quero homenagear a Polícia Federal na pessoa do deputado federal Marcelo de Freitas, aqui de Montes Claros, delegado da Polícia Federal. Doutor Marcelo, ele tem uma história muito grande, muito bonita à frente da Polícia Federal. E hoje, afastado da instituição, ele ocupa o cargo de deputado federal e tem sido de uma precisão cirúrgica para poder abordar temas importantes, sensíveis à nossa região. Marcelo tem sido um deputado que está fazendo a diferença aqui no norte de Minas, trazendo recursos importantes para a área da saúde. Ele trouxe recursos que são fundamentais hoje para manter os nossos hospitais abertos aqui de Montes Claros, ajudando muito a Santa Casa de Montes Claros, o Hospital Dilson Godinho, o Hospital Haroldo Torinho, o Hospital Universitário. Ele tem ajudado muito nessa recomposição dos municípios na área da saúde e principalmente no combate à seca, sem se esquecer do seu DNA, que é o DNA de um delegado federal e sempre procurando e sempre apoiando iniciativas de combate à corrupção e é isso é o nosso delegado doutor Marcelo Marcelo de Freitas. Eu quero fazer uma homenagem à Justiça Federal e nós vamos ter se Deus quiser mesmo com toda a má vontade de outros estados daquelas daquelas pessoas que estão de sobreaviso que estão de plantão para poder barrar iniciativas dessa natureza sempre dizendo não é a hora não nós estamos vivendo uma pandemia nós estamos precisando de dinheiro para combater o coronavírus para que criar o Tribunal Regional Federal de Minas Gerais neste momento mas são pessoas que estão aí de prontidão de plantão é para isso mesmo quando você vê uma iniciativa boa essas pessoas dão os palpites como diz aqui no norte de Minas né Virgílio o palpite de égua palpite de égua é cangalha né e a gente sabe que essas pessoas elas não querem que esse tribunal seja criado aqui em Minas Gerais eu quero eu quero parabenizar e cumprimentar o Ministério Público Federal e também o Ministério Público Estadual esse esse órgão seja ele a nível federal ou estadual que é que está de prontidão é o é a pessoa são as pessoas são é a instituição que faz a defesa da Constituição Brasileira a defesa da ética a defesa da moral a defesa dos bons costumes a defesa da sociedade mineira e da sociedade brasileira fica aí os nossos agradecimentos os nossos cumprimentos ao Ministério ao Ministério Público de Minas Gerais ao Ministério Público Brasileiro então presidente ao terminar a minha fala é batendo palma pela criação do nosso Tribunal Regional Federal de Minas Gerais né os cumprimentos eu já os fiz mas também as minhas orações para que as autoridades que tem a caneta na mão o Procurador-Geral Aras o Presidente da República o Ministro da Justiça sabe eles não deixem acabar essa operação que é uma operação que começou para poder investigar dentro de um lava-jato para investigar a corrupção e lavagem de dinheiro não achava que naquele momento que seria essa operação frondosa que traria a esperança aqui no coração dos brasileiros né nós esperamos que essa operação ela continue dentro da ética como sempre mas com muita coragem com muita perseverança ela ainda está agindo hoje mesmo ela está nas ruas os policiais federais estão nas ruas né denunciando e prendendo bandidos que usam do recurso público que eram para comprar respiradores testes medicamentos e estão mandando esse dinheiro para paraísos fiscais fora do Brasil essa operação que a gente sabe que tem muito trabalho ainda a fazer porque os bandidos os ladrões eles ainda não foram todos eles presos ainda tem muito bandido solto e a operação lava-jato tem que continuar para o bem da ética para o bem da moral e para o bem do povo brasileiro muito obrigado presidente grande companheiro amigo deputado carlos pimenta amigo aí de minha família por vários anos principalmente também do meu amado pai nosso eterno deputado da santana que já foi presidente desta casa e agora com as palavras o deputado virgílio guimarães muito obrigado pessoa que teve e continua tendo uma função proativa junto com outros o deputado carlos pimenta tem trabalhado muito lá em nossa região no norte de minas dentro das suas possibilidades trabalhando nisso como toda a bancada norte mineira doutor elibio o presidente também além de estar ali na comissão e tão importante que é o orçamento também na sua tarefa de médico nesse momento difícil então deixo aqui a minha saudação muito especial a esse trabalho feito da nossa equipe de colegas da área de saúde e que tem sofrido e ajudado a diminuir o sofrimento de tantos que tem nos preocupado cada vez menos porque o pico da pandemia vai passar felizmente e eu queria também voltar no assunto que é recorrente em meus pronunciamentos que é outro aspecto da pandemia que são seus efeitos econômicos e hoje o governo do estado lançou o programa Minas Avança Avança Minas não sei não me lembro o nome que é um programa de investimentos que serão implementados em nosso estado e são importantíssimos serão importantíssimos para que a economia possa encontrar novamente o rumo do investimento falo isso muito à vontade porque desde o final do ano início desse ano eu tenho apresentado projetos de lei nesse sentido é claro que não é muito meu feitinho ficar aqui disputando autoria fazendo aproveitando o momento a fazer autoelogios discursos autoapologéticos não é o que faço mas eu chamo a atenção que eu tenho insistido com isso inclusive no último dia da possibilidade de apresentar projetos na área tributária a nossa constituição não permite apresentação de projetos no último quadrimestre no dia 31 de agosto apresentei um aquilo que foi é um coromamento de todos os meus projetos retirei os anteriores e os consolidei todos num único projeto num projeto de número 2.859 é um projeto que ele ele enfeixa todas todas as minhas proposições que apresentei aqui nesse sentido e ele é até ele ele tem uma parte importante que é exatamente da retomada do investimento acho até que o governo pegou o mesmo rumo apesar de que ele é mais acanhado do que aquilo que apresentei que é claro ele não pôde fazer as alterações legais ele apresentou através de decreto o decreto pode fazer alguns avanços mas ele tem e não vejo porque esse deter diante da necessidade de alterações legislativas essa assembleia é inteiramente aberta a isso nesse momento difícil não só da pandemia do coronavírus mas também a pandemia econômica que cada vez se aprofunda o Brasil já tem o cenário mais otimista para o Brasil já preveu a queda do PIB entre 5% e 6% que é aquilo que os mais pessimistas falavam no início da pandemia então a situação realmente é difícil e eu queria aqui portanto voltar a insistir que além desse desse projeto que foi não o conheço não o conheço muitas coisas que apresentei aqui e falo com todo respeito a nossa bancada Norte Mineira eu não fico aqui disputando autoria não faço isso mas eu tive o cuidado dentro da minha área de atuação representando essa unida bancada de Minas apresentar os projetos de lei que foram necessários para que alguns projetos importantes pudessem ser apresentados não há dúvida alguma quando eu perguntado para um órgão de imprensa regional sobre os meus projetos eu tenho que dizer o que foi feito por exemplo a LDO de 2020 permite que lá na região Mineira da Sudene os projetos não precisam de obedecer todos os requisitos que a lei a lei das diretrizes do sementar exige para os demais locais os projetos estruturantes para o acessimento de água e de projetos estruturantes viários estava aí o presidente ali que tanto ajudou na aprovação desse aspecto sabe que isso foi fundamental para viabilizar projetos do Norte de Minas não quer dizer que sendo oposição vou querer o quanto pior melhor de jeito nenhum o fiz em nome da nossa bancada sabendo conversei com o nosso coordenador sobre isso como fiz também na questão do aporte de recursos para o IDEN que foi também que contou com a boa vantagem do nosso presidente ali e tudo isso agora faz parte também da prestação de contas que tem que fazer aqueles que votaram em mim e faz parte também da obrigação do governo não é ficar fazendo enfim louvores à oposição não mas tem que fazer justiça a quem apresentou os projetos que viabilizaram as medidas porque de alguma maneira eu compreendo que as atenções estavam voltadas sobretudo para os aspectos sanitários da pandemia eu lá atrás estava preocupado com os aspectos econômicos daí tem apresentado diversas soluções que a Assembleia aprovou então não são não existe projeto que faz efeito projeto não tem efeito o que tem efeito é lei e a lei não é minha eu posso ser autor de um projeto de lei a lei é da Assembleia a lei é coletiva de todos então também acho que é um ato mínimo de justiça do governo do Estado quando reconhece que ao tomar determinadas medidas obedeceu determinados determinadas diretrizes legais ele não faria também sentido um governo lançar um programa ilegal um programa sem amparo legal ao arrepio da lei eu falo isso muito tranquilamente porque vejo nesse gesto do governo de lançar um programa e aí ele lançou o seu programa mais limitado que eu gostaria continuarei lutando aqui agora então vamos nos voltar para um projeto mais arrojado do que esse pode manter o nome o governo já o rebatizou no projeto de lei que eu apresentei desde o primeiro semestre cobrei várias vezes aqui a análise agora é um novo projeto que engloba todos que eu apresentei retirei todos e pus todos num projeto só e que vai responder pelas questões tributárias para resguardar a capacidade econômica do Estado as finanças do Estado e também os fatores estruturais para a retomada do investimento então eu faço um apelo aqui também porque analisem esse projeto sem nenhum preconceito de ser o autor ser isso ou aquilo ser bom ou não é bom com esse lançamento feito hoje pelo governo do Estado pelo governador Zema eu fico satisfeito porque de alguma maneira o governo mesmo talvez aceitando até algumas preocupações de alguns parlamentares com essa questão de autoria tenha tido a iniciativa dele é justo o cumprimento não vejo problema algum nisso apenas me estimula mais a lutar para que um projeto mais completo mais abrangente possa ser votado respeitando aquilo que o governo faz dentro das suas limitações que são muitas então nesse sentido eu quero deixar um registro aqui que enfim a minha preocupação é com o Estado a maneira de nós enfrentarmos a crise fiscal ela tem que ser com algum corte seguramente mas sobretudo a maneira saudável de enfrentar a crise fiscal é a maneira de colocar de colocar a economia para funcionar de ter fontes saudáveis de crescimento da arrecadação de terem caminhos saudáveis para se acelerar o investimento através da aceleração do investimento acelerar o crescimento da economia o enfrentamento portanto global sustentável da economia esse sim é o caminho de de se enfrentar com a questão fiscal gravíssima que vivemos não é nem negando a questão fiscal como eventualmente alguns fazem como se não existisse pudesse sair fazendo gastos e dando vantagem distribuindo benefícios distribuindo bondades não mas também não vamos nos apequetar não vamos ter um raciocínio amesquinhado de focar em cortes que apenas tem resultados curto prazo e a longo prazo costumo inclusive aprofundar o problema fiscal porque aprofunda a crise econômica e freia o nosso desenvolvimento por isso mesmo fico aqui muito à vontade para fazer cumprimento aqui o orador que me antecedeu deputado Carlos Pimenta já fiz elogios ao trabalho dele na área da saúde como já fiz em outros momentos trabalho de outros parlamentares do coordenador da nossa bancada deputado Tadeu Martins como já fiz referência ao trabalho na área de transportes e de infraestrutura do deputado Alex Santiago enfim eu não não estou aqui para disputar autorias mas para me somar insisto que é necessário agora nós vamos nos voltar de uma maneira muito intensa para as terapias econômicas da pandemia que nos ameaça tanto que é da crise econômica aprofundamento da crise fiscal eu deixei claro várias vezes aqui que tinha muitas concordâncias sobre que a necessidade de uma reforma de previdência eu não ocultei isso não ajudei da maioria até porque também é solidário a minha bancada não fiz mas nunca em debates com sindicatos em todos tem aqueles pontos que eu achei que eu acho que eram positivos e necessários e nunca deixei de fazer referência a isso e agora também não posso deixar de fazer referência que o governo ao lançar esse plano como foi hoje não o conheço em detalhes mas ele faz um gesto no sentido daquilo que desde o início do ano talvez não tenha uma semana que eu não tenha insistido nesse ponto e não só insisto cobrando mas fazendo aquilo que na minha opinião é o mais importante do legislativo ele legislar não é esperar o governo mandar projetos é nós mostrar o que nós pensamos e nós temos pensamento nós todos temos pensamento sobre deputado só para informar que o deputado Carlos Pimenta está pedindo a parte no que se refere a pandemia do coronavírus portanto insisto já fiz uma parte de fazer um projeto que concilia todas as minhas ideias sobre esse assunto projeto 2169 barra 2020 e que vou cada vez mais portanto a partir dessa iniciativa louvável do governo insistir para que a Assembleia também dê uma ajuda robusta para a retomada do crescimento econômico saudável de nosso estado deputado deputado Vigílio o deputado Carlos Pimenta pediu uma parte pois dá um bom prazer deputado meu caro amigo Vigílio eu quero primeiro cumprimentá-lo pelo seu projeto hoje na nossa bancada na parte da manhã fiz uma brincadeira com o senhor espero que esse pronunciamento não seja em função da brincadeira que nós fizemos então foi uma brincadeira mas eu quero dizer que a bancada do norte ela tem na verdade muito orgulho de tê-lo no nosso meio talvez seja a bancada mais unida que tem na Assembleia Legislativa quem é bloco para chegar perto da nossa união do nosso interesse porque ali não vale muito essa questão político-partidária a nossa bandeira é a bandeira do norte de Minas é a bandeira da luta contra a seca que nós estamos passando aqui agora é a luta contra o desemprego é a luta pela criação das empresas através da Sudene Virgílio que é tão pouco valorizado por todos os governos eu não vi um governo que valorizasse nos últimos na última década a Sudene como nós precisamos de uma valorização dessa empresa porque ela pode trazer dessa autarquia porque ela pode trazer bilhões para o norte de Minas então eu queria dizer de público que eu além da amizade que eu tenho pelo senhor o respeito que eu tenho pelo senhor a gente tem talvez o senhor é mais importante para a bancada do norte do que para a bancada do PT veja bem porque o PT tem o PT tem os os caciques deles e os figurões que muitas vezes não dão o valor necessário a um deputado estadual que foi deputado federal com muitos mandatos que ajudou Minas Gerais em todas as circunstâncias que tem uma bagagem uma experiência muito grande e o senhor com muita honra faz parte da nossa bancada do norte tão unida tão importante para a nossa região e nós temos a sorte de tê-lo no nosso meio muito obrigado Virgílio e desculpa a brincadeira na parte da manhã obrigado se só nos aproximam cada vez mais um abraço obrigado pela parte viu muito obrigado mesmo a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira dia 15 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levanta-se a reunião encerrada neste momento a reunião ordinária da tarde desta quinta-feira logo mais durante a nossa programação a partir das 7 horas da noite você tem mais informações sobre os trabalhos legislativos e também sobre a pandemia de covid no estado obrigada pela companhia e até mais TV Assembleia Política ao Vivo Transparência no Ar e até mais Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto